Tava aqui lembrando dos doce de antigamente Era impossível uma cara e não existir no nosso dente Qualquer moeda e troco que o pai e a mãe davam Nós ia pro bar e tudo em doce nós gastava Tinha um arrozinho em floco, parecia um isopor Meio com gosto de nada, quem de você já comprou? Num saquinho din din din, nós gostava porque vinha Grudada de brinde, um anel, uma pulseirinha Pirulito, chupetinha, ardia até a goela Melado, açúcar puro, no meio tinha uma rodela Azul, vermelho, amarelo, várias cores, mesmo gosto A boca manchava na hora, corante puro, moço Suspirou quadrado, eita coisa boa Era uma delícia, derretia na boca Sorvete de maria mole, vinha uma bexiga Grudada, né? Soprava e ela nunca enchia Eita infância boa que a gente teve Quem lembra do canudinho de doce de leite Alguns chamavam de charuto, era gostoso e barato Combinava aquela mistura de doce salgado Chupi de leite, corrente de melzinho Comia o que tinha dentro, ainda mastigava o saquinho Que ficava no boteco, pendurado, pegando poeira Não tava nem aí, nem ligava pra sujeira Quando eu viajo, ela ia d'água até minhas lombrigadas Era duas cores, mas o mesmo gosto dava Como esquecer de nos melhores da infância Do copinho comestível com doce de banana Alguns vinham meio duro e a gente nem ligava A coiazinha de sorvete era um enfeite, só quebrava Tinha pé de moleque, cocadá daquele jeito Mas não posso esquecer do delicioso quebra-queixa Vinha enrolado no papel feito de coco Um tiozinho com caixote, vende apopô Que saudade desse tempo, só boas lembranças Meu, como era bom nosso tempo de criança Tchau, tchau 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 Tchau